Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, corre que vai acabar rapidinho. Eu fui procurado pelo empresário do Rato aqui no estádio, um cara, gente boa, decente, e me colocando que o São Paulo, o Vasco, o Cruzeiro tem interesse de jogador. Deixo com muita dificuldade, não adianta fazer salário alto para o jogador, precisa criar algo coincidente para as três partes, que é o clube, o empresário e o jogador. Então não vamos analisar com cabeça fria, há uma boa relação e respeito entre as partes. Isso é exemplo de um jogador. Mas temos boas peças, o atleta tem condição de começar com uma base aqui para buscar algo muito importante nesse brasileiro da Série B. Adson, boa noite, Natália aqui do Sistema Sagres. Você chegou a conversar já com esses jogadores que têm contrato para o ano que vem? Você sentiu deles a vontade de disputar a Série B e voltar o Atlético para a Série A, esses jogadores que têm contrato para o ano que vem? Você vê que alguns realmente vão sair do clube? Vai ter saídas, é inegável. Mas a maioria quer permanecer no Atlético. Então é um clube sério, organizado e uma grande competição, ela pode fortalecer todo profissional. Então eu vejo com tranquilidade, o ambiente é favorável, os jogadores têm lombridade. Eu saio com tranquilidade porque você tem que saber perder, você tem que saber entender alguns momentos. Nós ousamos em algumas competições, isso nos tocaram, nós sabemos internamente. O Atlético ainda não tem uma estrutura financeira invejável, às vezes uma cobrança grande. Mas eu vejo aqui hoje, a gente fritou o América para disputar a Série A. A Série não, a Libertadores, e time com 3 mil torcedores. O Atlético tem mais envergadura, é o clube que mais cresce no Centro-Oeste, é uma marca forte, repaginada. O torcedor tem que ter orgulho do Atlético, do clube.